Laura, aqui é o Vitor da Leitura Crítica, é uma pessoa que fez Leitura Crítica com você, e que usa Excel para escrever fantasia. Eu não aguentei esse cara, o Vitor é um engenheiro, e ele escreveu uma ficção no Excel, gente, tem definição maior de engenheiro? Acho que ele põe os capítulos, por módulos, engenheiro tem outra cabeça, eu adorei isso, ele escreveu uma ficção no Excel, mas como é que fez o texto, ele fica dentro de uma célula? Vai de várias células, no Excel você pode escrever, depois tem que tirar de lá e passar para o Word, mas muito bom, diga, o que o Vitor pergunta? Ele quer saber o que vocês podem, se a gente pode falar um pouco sobre métodos criativos? Esse é um método muito criativo, parabéns, você conseguiu. Conseguiu, conseguiu, naquela pergunta, qual o melhor programa para a escrita Excel? Aí eu não aguento, esse é o mais improvável que eu vi na minha vida. Sensacional, Vitor. É, o método dos criativos bastante usados, né, de colocar post-it na parede, né, que é uma coisa que o pessoal usa bastante. Sim, o pessoal para desenrolar conflitos, né, numa narrativa, e personagens, e localização, o pessoal é isso mesmo, usa parede, né, e vai com coisinhas coloridas, indicando o que é cenário, o que é personagem, o que é a ação, e assim desenhar. Você que deve ter uma cabeça bem analítica, né, talvez esse método seja bom para você, porque fica visual. Tem muita gente que defende ele. E você pode, inclusive, em cada etapa da curva de tensão, né, você já descrever o que é que acontece ou deixa de acontecer. É um jeito interessante. Outro jeito, alguns outros escritores recomendam de você se colocar numa situação imaginária. Você pega uma cena, sei lá, você tá saindo de uma estação no metrô e alguém pula na sua frente e joga um negócio na sua mão e sai correndo, sabe, e você imagina uma cena assim e aí você se sente ali, né, e o que é que você faria. Esse tipo de coisa, em geral, quando tem perigo de vida, né, ou alguém te ameaça, né, alguém, sei lá, rapta um filho seu, algo assim. Quando você se coloca nessa posição, você pode imaginar os desdobramentos, mas é interessante que, ao se colocar na cena, você, em geral, desperta os seus sentimentos. Então, você consegue abrir umas avenidas de pensamento um pouco diferentes do que só com raciocínio lógico. Agora, tem gente também que escreve colocando cheiros. Essa Norma Cantor que eu falei, aliás, ela fez um perfume para cada personagem. Veja que interessante. E aí, quando ela ia falar no personagem, ela abriu o perfume para sentir o cheiro daquela, né, daquela pessoa, para descrever e entrar naquela frequência. É interessante você se dar um apelo sensorial, porque, de novo, você abre no seu cérebro, na sua cabeça, né, você abre uma sensibilidade diferente do raciocínio lógico apenas. Músicas têm o mesmo efeito. Tem gente que é muito musical, mas tudo isso é experiência, tá? Você tem que ir fazendo e ver o que funciona para você. Tem gente que funciona esses quadrinhos, tem gente que não. Tem gente que funciona se vendo na cena, tem gente que não. Tem gente que ouve a música e se inspira a horrores, tem gente que odeia qualquer barulho. Quer dizer, tem que experimentar, né? Aliás, quando a gente trabalhava junto, era um saco, né? Porque você detesta qualquer som e eu queria ouvir música para trabalhar. Exatamente. Aí existia esse conflito. Eu sou chatíssima, eu gosto de silêncio. Não trabalho bem com música, não mesmo. Mas está cheio de gente que se inspira maravilhosamente, né? Ah, tal coisa. Ah, aí vai no ritmo da música. Cada um é cada um, né? E tem também aqueles programas, né? Que meio que organizam personagens, situações, né? Tipo aquele... É Scrivener, né? Se não me engano. Que você vai separando, você vai criando fichas, né? É, eu acho mais chatíssimo. Se a pessoa gosta muito, né? Eu acho que jáaye pessoas têm um doaj de pequenozustorders, de que houveiaade. Então, se você falar com oidence, né? Que eu acho que... E aí... Eu acho que nossa coisa é realmente... É! É.